Música Eu saludo-lhe a todos com a benção do nosso Deus e de todos nós. Neste minuto de reflexão, eu irei falar sobre a oração. A oração é conhecida na doutrina como exercício da fé. Mas para nós colocamos esse exercício da fé em dia, nós precisamos colocar em prática não só na igreja, mas no lar aonde estivermos, porque o nosso Senhor nos ensinou a nós buscar a Deus e a Seu Santo nas orações. Assim a Santa Vorrosa, o Santo Irmão Aldo. Por isso, é um conselho que o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinava. Aos pais ensinar seus filhos a orar desde pequeno. E nós sabemos que é na oração que nós recebemos aquilo que necessitamos, tanto para a nossa vida material como espiritual. Por isso que hoje na nossa igreja, a reunião de oração, ela é muito fundamental para nós. Nós podemos a ter um privilégio de poder entregar a nossa vida a Deus, ou seja, suplicar. Porque sabemos que do alto céu, Ele espera a nossa generosidade, a nossa dedicação, nosso amor. Mas não se esqueça que o nosso Mestre nos ensinou, até na oração do Pai Nosso, a nós buscar a Deus e a Seu Santo. É isso que a oração necessitamos no deitar, no levantar. Isso se torna uma dinâmica na nossa vida. Por isso que o Santo Irmão Aldo e a Santa Vorrosa sempre nos ensinou a Seu povo a praticar a oração. Porque é só assim nós seremos grandes vencedores nesta terra. Amém.